Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, olha só gente, eu vim aqui trazer as novidades do meu irmão Lucas, que a marca dele é Morzão Confecções. Ele está com esse lindo vestido na malha canelada, custando apenas 10 reais. Ele trabalha com 10 modelos no canelado vestido. Lembrando a vocês que 10 reais é a partir de 10 peças, que sai o valor de atacado na malha canelada, o bom é que ele também tem imensas variedades em modelos, né gente? 10 modelos ele trabalha e fica de 10 reais, qualquer modelinho, certo? Ele trabalha tanto com vestido como ele trabalha com blusas. Lembrando a vocês que veste um tamanho único, mas veste até a numeração 42, tá certo? Eu vou deixar as apps de venda, vou deixar o endereço para quem está vindo no Moda Center, ele fica no setor branco do Moda Center Santa Cruz, rua I, box 114, tá certo? Esse é o endereço para quem está vindo aqui no Moda Center, vou fazer uma visita no box dele também, tá ok? E vou deixar os apps de venda também para vocês que trabalham com compras à distância online, ele também trabalha com vendas online também. Então não percam tempo, gente, tá muito boa a mercadoria dele, maravilhosíssima, custando apenas 10 reais os vestidos, qualquer modelo, e são 10 modelos que ele trabalha. Tem lindas blusas também na malha canelada, custando apenas 7 reais. Tem com manguinha, tem regata, tem de alça, e qualquer modelinho fica no valor de apenas 7 reais. Então você que tem loja de preço único, não percam mais tempo, entre em contato com ele que ele está aguardando a sua ligação pelos apps de venda, 819-9837-0029, tá certo? E para quem está vindo aqui no Moda Center, venha fazer uma visita aqui no box dele, setor branco do Moda Center Santa Cruz, rua I, box 114, tá certo, gente? Ele envia para todo o Brasil através de excursões e transportadoras. Acima de 10 pés você já está fazendo o seu envio. Tchau, tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo.